Do Deus que te gerou não te lembraste, que pena. O Deus que te fez nascer e você se esqueceu dele, que dó. Eu também já me esqueci, eu também às vezes me esqueço. Como pode a ingratidão ainda estar no nosso coração? Do Deus que te gerou não te lembraste. Eu quero jogar fora do meu coração. Eu quero retirar, se for possível, Senhor, da minha sensibilidade, essa dureza, essa frieza, essa insensatez. Salva-me da minha insensatez, Senhor. Da minha ingratidão, da minha ignorância. Salva-me, Senhor. Dá-me a graça de ser agradecido, coerente, manso. Ó Jesus, ó Jesus, ó Jesus humilde de coração. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Que o meu coração seja curado. No nome de Jesus. E que se afastem do meu coração as consequências, as cicatrizes, as dores daquilo que ele passou. Salva-me, Senhor, da minha ingratidão. Para que eu seja cada vez mais daqueles que te louvam, te bendigam e te agradeçam. Glória a ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.